O Bazar Quem casa e não tem sorte, mais valia não casar Para casar e não ter sorte, solteira é melhor ficar Quem casa e não tem sorte, mais valia não casar Para casar e não ter sorte, solteira é melhor ficar O Bazar é um segredo, deixado numa caixinha Eu queria-me casar para ver a sorte minha Pois até tenho receio de nessas coisas pensar Para casar e não ter sorte, solteira é melhor ficar Quem casa e não tem sorte, mais valia não casar Para casar e não ter sorte, solteira é melhor ficar Quem casa e não tem sorte, mais valia não casar Para casar e não ter sorte, solteira é melhor ficar Quem casa e não tem sorte, mais valia não casar Para casar e não ter sorte, solteira é melhor ficar Quem casa e não tem sorte, mais valia não casar Para casar e não ter sorte, solteira é melhor ficar Quem casa e não temなんか, menos tem 05 Quem casa e não tem sorte, solteira é melhor ficar Quem casa e não tem isso, facilita é melhor ficar